Meus amigos e minhas amigas, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Para quem está acompanhando o meu canal, sabe que essa lavoura aqui é o milho onde eu estou gravando vídeos para vocês, ensinando a você a cultivar lavouros de milho. Então, se você é um produtor rural e você pretende tratar o seu gado com alimento nobre, o alimento que faz o gado dar leite, faz o gado engordar, você fique nesse vídeo que eu vou ensinar para você tudo sobre o cultivo da lavoura de milho. Aliás, já estou fazendo isso há algum tempo. Se você chegou hoje no canal, volte nos vídeos aí atrás que você vai ver essa lavoura aqui, bem pequenininha e olha qual o tamanho que ela está hoje com mais ou menos seus 48 dias de plantado. Está quase batendo aqui no rumo dos meus olhos. Então, você pode perceber que a lavoura cresceu bastante. Eu gravo aulas aqui nesse vídeo, ensinando a sequência do passo a passo da condução da lavoura. Essa aula de hoje, eu vou falar sobre a rotação de culturas no milho. Lembrando que nós estamos passando um momento de calor intenso, uma onda de calor abateu o Brasil, não pode faltar água para o milho. A última aula que eu gravei para vocês, eu mostrei para vocês, eu provei para vocês através desta aula, que o milho, quanto mais calor ele recebe, mais ele se desenvolve, desenvolve. Crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Qual é a diferença entre crescer e desenvolver? Crescer é ele espichar em tamanho, é ele alongar o entre-nó. O que é o entre-nó? Eu vou mostrar agora o que é o entre-nó. Olha aí, então, entre-nó é o colmo do milho que está entre um nó e o outro nó. Esse aqui é um nó, esse aqui é outro nó. Então, esse é o entre-nó. Crescer é quando o milho cresce o entre-nó, quando ele alonga, ele faz o alongamento, o chamado alongamento de colmo. Esse entre-nó que começa a se espichar, porque as células começam a se alongar. E desenvolver o quê, professor? Desenvolver é ele soltar mais nós. Crescer é ele alongar o entre-nó e desenvolver. É ele começar a formar mais nós. O que é nó? Nó é isso aqui, pessoal. Tá bom? Então, cada nozinho desse é contado um V diferente. Vamos ver quantos Vs tem aqui? Nós sabemos que essa planta aqui, ela já está soltando as suas raízes adventícias, estão aqui. Então, aqui já tem dois Vs que já se foram, já se nesceram. Você tem que contar eles e começar. V2, V3, porque 2 já foi embora. Então, V3, V4, V5, V6. V7, V8, V9, V10 e V11. Para quem viu a última aula minha, quando nós contamos, estava em V10. Então, questão de dois dias, o milho já soltou mais um nó. Está em V11. É bem capaz que daqui a dois dias, ele forme esse outro nó aqui, indo para V12. Então, daqui a dois dias, ele vai alongar mais ainda o endrenó, que é esse couro aqui. Esse aqui já se alongou, né? Esse aqui já se alongou. Ele vai alongar esse daqui. Esse daqui vai crescer. Olha o tamanho que ele está. Olha a diferença para esse aqui. Está vendo? Então, esse aqui vai crescer. Ele vai espichar e vai ter outro nó. Então, aqui nós vamos ter crescimento e desenvolvimento. O que eu quero mostrar para vocês? A temperatura alta promove formação acelerada de nós. E a luminosidade aliada com adubação e água promove o espichamento ou o alongamento do endrenó. Toda aula que eu passo para vocês sobre milho, eu vou nessa regrinha básica de crescimento e desenvolvimento para vocês aprenderem. E ensino vocês em todos os vídeos a aprender a contar os nós. Cada nó é chamado de V. Beleza? A nomenclatura V, pessoal, isso vem lá de trás quando os pesquisadores começaram a estudar milho. Então, entenderam que o V é para exemplificar o que significa a formação de cada nó. Então, por isso que você vai contar. V1, V2, V3 até o R. Quem é o R? O R é quando o milho começa a se reproduzir. É quando ele solta pendão. Mas isso é tema para uma próxima aula. A aula de hoje é sobre rotação de culturas no milho. Um determinado inscrito perguntou aqui no canal se é possível plantar milho sobre milho o tempo todo. Como assim, professor? Você colhe esse milho, planta milho de novo, colhe o milho, planta milho de novo. Você plantar milho várias vezes na mesma área durante três vezes o ano e nunca fazer outra cultura. É possível fazer isso? Meus amigos, isso é possível sim. Só que não é o recomendado. É importante que você faça rotação de culturas. Por que fazer rotação de culturas? Porque cada planta tem um comportamento no solo. Cada planta libera exodatos diferentes, peculiares a ela. Por exemplo, o girassol, que é uma planta que poderá fazer rotação de culturas com o milho, no caso da silagem, ela libera em suas raízes ácidos que são inerentes a ela. Esses ácidos são importantes para a liberação de nutrientes, para condicionar o solo. O milho faz a mesma coisa. Só que o milho fazendo isso o tempo todo vai chegar a um certo ponto que o solo vai ficar saturado desses ácidos, desses chamados exodatos. E esses ácidos sendo liberados o tempo todo por uma mesma planta não é benéfico para o solo. O solo precisa sentir a diferença do arroz com feijão. O solo é como se fosse o prato. O prato fica mais bonito quando você coloca arroz, feijão, macarrão, quando você coloca uma variedade de alimentos nele. A mesma coisa acontece aqui nessa terra. Quando você faz rotação de culturas, você promove uma melhor microbiota no solo. Os micro-organismos que estão no solo condicionando-o, fazendo liberação de nutrientes, tornando o solo melhor, fazendo aquele solo pissarrento que tinha aqui no sítio Capim Moiado, aquele solo fraco, se transformar num solo forte, esses micro-organismos precisam sentir comida diferente para eles. E eles não gostam de ficar comendo a mesma comida o tempo todo, assim como nós. Muito bem. Professor, se é importante fazer rotação de culturas, por que o senhor não faz aqui no sítio Capim Moiado? Pessoal, eu não faço, mas vou fazer. Vou tentar nessa área aqui o girassol, que é uma planta de outra família. São plantas, pessoal, que têm uma outra característica. E aí, nesse negócio dela ter outra característica, ela acaba sendo benéfica, porque ela é diferente dessa aqui. Por exemplo, se eu tirar o milho e colocar o sorgo, não vai ser muito legal, apesar de ser uma planta diferente. É uma planta que pertence à mesma família do milho. Então, é importante que eu faça a rotação de culturas aqui. Se eu não fizer com o girassol, vou fazer com o feijão. Mas é bem provável que eu faça com o girassol. Por que o girassol? Porque o meu negócio aqui é silagem. Nessa região nossa aqui, até já tentamos o girassol. Não foi aqui no sítio Capim Moiado. Foi em produtores que eu atendo. Não deu muito certo. Por quê, pessoal? Porque nós não conhecemos muito bem essa cultura. Além do mais, quando foi ensilar o girassol, a raquete do girassol, que é aquela flor que nós chamamos de raquete, ou que nós chamamos... Se você chamar do jeito que você quiser, aquele sol que ele tem, por isso que ele é chamado de girassol. Então, aquela flor, ela acaba embuchando muito na ensiladeira. E aí, deu muito problema na hora de ensilar. O produtor não ficou feliz com o resultado. Ficou feliz com a parte agronômica da lavoura. Agora, a parte operacional, ele não ficou muito satisfeito. Então, as ensiladeiras que nós temos aqui na região disponíveis, elas têm esse probleminha de não conseguir processar a raquete do girassol. O que precisa ser feito? Precisa se ensilar o girassol com uma siladeira de área total, que é aquela que vem puxando duas linhas de milho. Nesse caso aqui do sítio Capim Moiado, nós vamos tentar agora no ano de 2024, fazer uma safra de inverno aqui com o girassol. Então, nós vamos tirar esse milho aqui, vai entrar um milho verão aqui nessa área e após o milho verão, a safrinha nessa área vai ser com girassol. Nas outras áreas, aonde eu estou gradeando, aonde é pasto, eu vou plantar milho verão, tirando o milho verão, eu coloco o milho, vou tentar colocar um sorro com safrinha e depois eu vou tentar fazer uma safra de inverno com o girassol. Se o girassol não der certo, se eu não conseguir achar a semente do girassol, se eu não conseguir achar alguém que me forneça essa semente, eu vou plantar feijão. No caso, eu vou ver, eu vou tentar fazer de tudo para que eu possa colocar o girassol porque transformando ele em silo, nós conseguimos comercializar e mostrar para vocês uma boa opção para você fazer silagem. Não adianta também, pessoal, ficar tentando inventar moda, tá? Você tentar ficar colocando planta para fazer rotação de culturas só para inventar moda, porque você vai fazer rotação muito bem, mas você vai fazer o que com essa planta? Você vai dar para quem comer? O que você vai fazer? Vai vender para quem? Então não pode ficar inventando moda, pessoal, tem que saber o que você vai fazer, tem que planejar muito bem e é isso que nós estamos fazendo aqui no sítio Capimoiado. Nós estamos tentando mostrar para vocês o que é melhor para você fazer. É importante fazer rotação de culturas, faça rotação de culturas, é melhor para a saúde do seu solo, é melhor para a saúde das suas plantas. Um detalhe, quando você planta muito tempo a mesma cultura, você deixa muita praga dessa cultura no solo. São as pragas saprófagas, são as doenças também saprófagas. O que é isso, professor? São pragas e doenças que vivem em palhada se alimentando dessa palhada. Então, por exemplo, a cigarrinha, ela vai se multiplicar muito mais se você não fizer rotação de culturas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.